Eu não acredito que você ainda vai pra São Paulo pra comprar instrumentos musicais. Tá precisando de quê? De acessórios? Tá precisando de uma capa? Tá precisando de corda pro seu violão? Para com isso! 4 Music a loja é completar, se eu me risco a dizer que é a loja mais completa de Guarulhos, se não de São Paulo, viu? Muitas pessoas vêm de lá comprar. Olha, a promoção é a seguinte, você vai levar essa caixa aqui, esse amplificador, que é o MG10 da Meteoro, junto com o cabo, junto também com a correia e a capa em qualquer uma dessas guitarras dentro desse preço. Primeiro preço, R$ 659,00 pra você levar aí esse kit completo em uma guitarra da marca Junk. Se você quiser da Fênix, tem essa, R$ 759,00. Uma rosinha pras meninas, R$ 719,00, lembrando, kit, tá? E essa, muito bonita, dá uma olhada nessa correia aqui diferente, R$ 1.019,00. Gente, aproveite. Compras acima de R$ 300,00, que qualquer uma dessas guitarras, por exemplo, estão dentro da promoção, parcelam até seis vezes sem juros. Acesse o site 4amusic.com.br, curta no Facebook e venha direto. A loja é nova e linda. Vicente Melro, 725 4AMusic. Bom demais!